Em uns 5 minutinhos a gente atravessou da entrada da cidade da placa que diz Bem-vindo, até a placa que diz Boa Viagem Pra mim, valeu vir até aqui só pela vista Assim, a internet aqui realmente é uma coisa muito complicada E o que a gente percebeu é que as pessoas não fazem muita questão de atender Mas daqui a gente consegue ver um monte de Fitzroy As pessoas acham que eu não dirijo, eu estou dirigindo Olha, sobrevivemos Sobrevivemos 70 km de hippie Hoje a gente vai pegar a estrada Nós gostamos muito de ficar aqui em Alcalafate A cidade é muito gostosa Tem uma estrutura legal pra motorhome Tem muitos passeios pra fazer A gente acabou não fazendo muitos Como a gente falou no vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez aqui no centrinho da cidade Os custos são bem altos Então pra quem está viajando de férias Tem muita coisa pra fazer Mas como a gente vive na estrada, nós precisamos sempre escolher Quais são os passeios que a gente vai fazer Tanto pelo tempo como pelo valor Se a gente fizer todos os passeios em todas as cidades que a gente passar A gente poderia viajar um mês Precisamos escolher E é assim que a gente vai fazendo Pra administrar o nosso tempo de trabalho O tempo de passeio E também pra administrar o nosso orçamento E agora a gente vai seguir pra El Chauten Que é uma cidadezinha aqui perto Fica a 211 km Então o Google está calculando aí umas 3 horas e 40 de viagem Mas eu estou olhando aqui a imagem do mapa, gente E o trajeto parece a coisa mais linda A gente vai costear um pouco o Lago Argentino Aí a gente pega um pouco de estrada E essa região aqui é toda deserta Então as paisagens são muito bonitas E depois a gente vai costear o Lago Viedma Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui Mas depois a gente pega e bota a foto na tela E a gente quer dar uma passada em El Chauten Pra poder conhecer Porque muita gente fala daquele lugar E dizem que é uma cidade muito charmosa também Então a gente não quer deixar de conhecer Já que está na nossa rota A gente está aqui pertinho E depois de El Chauten A gente vai começar a subir pra Bariloche Porque a gente tem um compromisso lá daqui a alguns dias A gente chegou aqui em El Chauten E em uns 5 minutinhos a gente atravessou da entrada da cidade A cidade da placa que diz Bem-vindo até a placa que diz Boa viagem Porque a cidade é bem pequenininha Mas ela é um charme E é muito focado realmente pra quem vem fazer as trilhas Então tem muita loja de souvenir Muita loja de equipamento de trilha Equipamento de campismo E tem muito hostel e hotelzinho pequeno E a gente também viu que tem vários restaurantezinhos A maioria tá fechado agora, né? Porque esse horário A gente vai almoçar Mas é umas 6 horas da tarde, né? Sim, é 5 e pouco Eu acho que pode ser 6 horas Então a gente achou uma cervejaria Que tá um pouquinho mais cheia Então a gente vai ali pra conhecer Mas a gente já teve uma impressão bem legal da cidade E a gente também vai parar em um restaurante hoje Apesar de nós termos comida E a gente ter feito uma comprinha antes de vir pra cá Porque a gente quer internet Aqui não pega sinal de celular Então a gente quer pegar o Wi-Fi ali Pra dar uma olhada Ver o que tem aqui nos arredores E a nossa passagem aqui vai ser bem rápida Mas a gente quer conhecer um pouquinho Tô filmando a sujeira do meu tênis Uma das coisas que a gente tem que fazer É lavar os nossos calçados Que tão assim Indecoráveis Aí uma coisa Eu falei que a nossa passagem aqui vai ser rápida, né? E eu vim pensando no caminho Logo que a gente tava chegando na cidade Se valeria a pena rodar esses 100km pra entrar E depois 100km pra voltar pra Ruta 40 Mas quando a gente começou a olhar Assim, as montanhas Parece uma pintura E quanto mais perto a gente chegava Mais bonito ia ficando E os picos são todos nevados Assim, então realmente é uma coisa deslumbrante E pra mim Eu não sei a opinião do Léo Mas pra mim valeu vir até aqui só pela vista Nós passamos por três restaurantes E assim, internet Que realmente é uma coisa muito complicada Então a gente voltou lá pra praça Onde tem uma internet Uma Wi-Fi pública Que a gente tem umas coisas de trabalho Que não podiam ser adiadas E agora a gente voltou aqui no Bourbon Que é um bar Tem lanches, uns petiscos Umas coisas assim A gente achou legal Tá bem movimentadinho Então a gente vai entrar O bom da cidade ser pequenininha É que a gente pode deixar o motorhome estacionado E fazer tudo a pé E como tá vendo o happy hour aqui A gente pode tomar um drink juntos Coisa que é difícil quando o Léo tá dirigindo E a gente pegou uma batata frita aqui E fazia muito tempo que a gente não comia batata frita de verdade Assim, que é batata mesmo A batata cortada Batata, cortada Muito gostosa E ela é servida com a Yori Muito bom E tinha alguém que já estava de mau humor E fome Também, já são que horas? Quase sete Quase sete A gente não tinha comido ainda A fome tava grande mesmo Nós chegamos agora aqui no lugar Onde nós vamos passar a noite Fica bem na entrada da cidade Dá pra ir a pé pra dentro da cidade Tem uma pontezinha E se você gosta de caminhar É tranquilo Como eu falei antes Assim, é uma cidade bem pequenininha Então você consegue fazer tudo a pé E bem na entrada da cidade Tem um estacionamento Em frente ao ponto de informações turísticas Que é geralmente onde os motorhomemos Passam a noite E nós estamos aqui O Léo tá lá fora Fazendo umas imagens de drone Pra mostrar pra vocês Eu vou fazer agora um chazinho Pra gente E aí? E o bem? A gente comprou um doce no mercado Que a gente encontrou Que chama Natural Candy Que é como se fosse uma barra de cereal desconstruída São lascas de coco Com sementes Umas coisinhas assim Ó, tem coco em escamas Semente de girassol Semente de abóbora E semente de chia E essa versão aqui Tem um pouquinho de chocolate A gente comprou as duas versões Primeiro a gente comprou sem chocolate A gente gostou muito E aí depois a gente comprou Mais um pacote daqui E não tem chocolate E uma dessa aqui pra experimentar Então agora eu vou abrir essa aqui Tô com vontade de comer um docinho E a gente acabou não falando sobre o restaurante Lá dentro tava bem complicado pra eu filmar Por causa da música O Leo falou que foi uma das melhores batatas fritas Que ele comeu ultimamente Realmente tava muito gostosa a batata Melhor até do que o lanche Mas o lanche tava bom O que a gente percebeu é que aqui Dependendo do horário A maioria dos restaurantes tá fechado Aquele negócio da siesta que eles têm Então a maioria dos restaurantes tava fechado E além disso Não tem muitas opções Tem restaurantes mais simples E o que a gente percebeu É que as pessoas não fazem muita questão de atender Como tem muito turista Eu acho que acontece Eles não ficarem vazios Então eles acabam não fazendo muita questão de atender Isso tomando por base Não o restaurante que a gente acabou ficando Mas o que a gente passou antes Pra ver se conseguia pegar a internet e tal E esse ali a gente gostou O valor é um pouco alto E isso também assim Em geral O primeiro restaurante que a gente passou A gente achou muito caro E aí a gente acabou indo nesse Que era um pouquinho mais barato E o total da nossa conta Pra comer dois lanches Uma porção de batata frita E quatro mojitos Porque era happy hour Então a gente comprava dois mojitos Pelo valor de um Um pouquinho mais que um mojito Então deu 4.400 pesos O que vai dar aí uns cento e poucos reais Então é um pouquinho caro Assim considerando os valores que a gente pagou Quando a gente chegou na Argentina Em Buenos Aires Essa região aqui da Patagônia É bem mais cara Mas a gente gostou bastante do lugar em si A música tava bem boa O lugar tava bem cheio Então o clima tava bem gostoso A gente ficou por lá E agora veio pra cá E vamos aproveitar hoje Para descansar Porque a gente sabe Que pode não parecer Principalmente Pra quem só vê Os nossos vlogs de viagem De passeios Que é o que a gente mais acaba filmando Nós trabalhamos E nós temos muitos compromissos Então A gente sempre fala, né A vida nômade É uma vida comum Em movimento Então assim Nós temos trabalho Nós temos nossos compromissos Nós pagamos contas Tudo que uma pessoa Faz numa vida fixa, né Morando na mesma cidade Morando na mesma casa A gente faz também Só que em movimento Então A gente não tá sempre passeando A gente precisa trabalhar E os últimos dias Foram bem cansativos Então a gente vai aproveitar Pra descansar um pouco Esse aqui não tem chocolate Ele é exatamente igual ao outro Mas tem os risquinhos de chocolate Ele lembra Uma cocadinha Bom dia Com um momento raro por aqui Estamos tomando café Quer dizer Tomando café não Estamos comendo no café da manhã Isso não é uma coisa comum Realmente não é normal, né Eu vou comer uma panquequinha de aveia Que eu fiz Eu fiz ontem na verdade Mas aí sobraram duas Eu guardei Eu esquentei agora de manhã E o Leo fez ovos pra ele comer Porque hoje a tarde A gente vai pegar a estrada Então, né Vamos comer já de manhã Pra ficar tranquilo Pra gente poder rodar bastante E provavelmente a gente para Só no final da tarde De uma almoção Bom, a gente já terminou o café Mas o que eu queria mostrar Pra vocês mesmo É a vista do lugar Onde a gente tá parado aqui Ontem a gente já mostrou Um pouquinho com o drone, né Mas daqui A gente consegue ver O Monte Fitz Roy Que tá lá atrás São aqueles montes lá no fundo E ver esses montes Todos cheios de neve Lá no fundo Realmente é uma cena Linda demais E é legal porque A gente consegue ver Na verdade Uma mistura Das paisagens Aqui a gente tem Uma coisa bem desértica E tal Esses montes Esses paredões de pedra Aqui no fundo Lá no fundo A gente tem montanhas Que são só de terra E aí a gente tem essa mistura Com esses montes no fundo Aí nevados Então Realmente é de tirar o fôlego E aqui a gente também Tem pés de calafate Aqui tem alguns pés Acho que em toda essa região Aqui deve ter A gente tem que ver A gente tem que ver A gente passou um tempinho Aqui agora de manhã Andando pela cidade E realmente é uma cidade Muito charmosinha Mas quem trabalha com a internet Precisa se organizar muito bem Porque não pega sinal Em lugar nenhum E a internet pública Que tem aqui na praça Pega bem mal Ela resolve pra você Mandar notícia Dizer que tá tudo bem Pelo WhatsApp Mas você não consegue Baixar mapa, por exemplo Você não consegue subir arquivos Então Se você trabalha pela internet Se organiza Pra tirar uns dias de folga Pra vir pra cá E se você tá vindo de férias Ou vindo a passeio É importante Já tá com tudo Meio programado Assim Baixar mapa, né Principalmente E saber mais ou menos O que você vai fazer Porque Bem complicado Se você depende de internet E mesmo em restaurantes Por exemplo Como a gente falou ontem Nós passamos em três E não conseguimos internet Então a gente veio aqui na praça Só pra resolver o que precisava Demorou um tempo Mas a gente conseguiu Agora, é claro Se você tá vindo Uma excursão Tá vindo de avião Tá vindo de ônibus De outra cidade E vem pra cá E vai ficar num hotel É um pouquinho mais fácil Tem mais chances De você conseguir se virar Com a internet de hotel Apesar de que Pelo que nós conversamos por aqui A internet realmente Não funciona bem Em nenhum lugar E agora a gente vai seguir viagem Porque como eu falei Nós temos um compromisso Em Bariloche Então a gente tem prazo Pra chegar lá E a gente quer ir parando Um pouquinho no meio do caminho Então a gente vai fazer Umas paradas Umas um pouco mais rápidas Mas a gente não quer Deixar de conhecer Alguns lugares aí no caminho E a gente parou agora Pra abastecer No menor posto YBF Que a gente abasteceu Até agora Realmente ele é bem pequeno Ele parece um container Assim, de tão pequeno Eles chamam na verdade De módulo de abastecimento social E assim, de tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal A gente tá fazendo esse trecho de hippie E o Leo resolveu subir o drone pra mostrar pra vocês Então, duas coisas que aconteceram Primeiro que eu tô dirigindo As pessoas acham que eu não dirijo Eu estou dirigindo Mas o Leo, olha só Eu sei que vai pegar vento Mas eu quero mostrar pra vocês Nem sei se dá pra ver ele lá Por quê? Porque o drone resolveu não vir Entende? Ele resolveu que aquele era o ponto que ele ia ficar E simplesmente não veio junto com a gente Aí o Leo teve que ir lá buscar ele E aí? Desligar o farol Achei ele Olha aí, ó Voltou pra casa Voltou É que ele não atualizou o GPS Aí ele ficou barrado nos dois mil metros lá Porque ele não podia passar Aí eu desliguei, liguei de novo Funcionou? Funcionou Descansou, hein? Fadi Fadi Austin Felipe Henry Jove Olha, sobrevivemos, 70 km de Rípio, mais ou menos 70 km de Rípio a gente passou agora. E pra quem não sabe, Rípio é uma estrada de chão batido, né, só que em alguns trechos é bem parecido com as estradas de chão que a gente tem no Brasil, né, com aquele areão, assim, ou bar, mas em outros trechos é um pedregulho bem grande, assim, então realmente é bem perigoso, se a gente estiver andando rápido, assim, pode realmente furar pneu, e isso acho que acontece bastante por aqui, né. E a gente andou uns 30 km, 40 km por hora, e os trechos melhores... É, a gente conseguiu andar em alguns trechos, uns 60, 70, assim, que estavam bem melhores, mas a grande maioria foi na faixa de 30 km por hora, 40, em alguns casos 20 km, quando tinha realmente muito pedregulho, que são realmente umas pedras enormes, assim, então tem que ficar desviando e tal, mas passamos. E uma barulheira, né, vamos descobrir agora se tá tudo inteiro lá dentro. É, tem que dar uma olhada agora, né. Muito bem, a mochila que tava no degrau foi pro chão, mas não abriu nada. Deixa eu acender a luz, porque a gente não enxerga nada também. Não abriu nada. O sofá saiu do lugar, e a mesa também correu, e as batatas fugiram da cestinha aqui. Nossa, eu tinha colocado um pano aqui pra não fazer tanto barulho. Bateu tanto que o pano foi pra dentro do forno. Aí a cebola... Eu vou ajeitar aqui pra gente fazer isso em viagem, então. Porque a grande questão é que tudo fica batendo, né, tudo fica chacoalhando, então algumas coisas aí saíram do lugar. Aqui também, ó, que geralmente a gente não precisa se preocupar, saiu do lugar também. Mas não muito, né, porque o tapetinho segura bem até. Nós vamos botar tudo de volta no lugar aqui. Geralmente a gente não precisa botar o pano, porque não bate muito, então... Hoje, né, que a gente escutou muito barulho, eu coloquei o pano aqui, na frente do fogão. E isso é isso. Mas olha só, as facas, que é o que todo mundo sempre pergunta, não se mexeram, tá tudo no lugar, ó. E tudo na posição certinho, isso quer dizer que elas não trepidaram muito. Nem a tesoura, que é a única coisa que às vezes cai, dependendo se a gente pega um buraco muito intenso, assim. Mas tá tudo aqui. Foi um bom teste, tanto pro carro como pras dobradiças e pros irmãs, né? Olha, o barulho era grande, né, mas... Tudo certo, né? E pra dirigir? Então, é só porque é cansativo, né? A gente tem um bom trecho antes de chegar até a parte de hippie, a gente pegou muito vento. A gente tem que ficar com o volante meio de lado o tempo todo, assim, aí é meio cansativo, porque tem que ficar segurando o volante, né, então. Mas depois que pegou o hippie, o que cansa é ter que ficar indo muito devagar, e aí fica tudo trepidando aqui, né, assim, mexendo. Mas não é, é só porque é o saco de ter que ficar andando devagar demais e perder bastante tempo. E a gente chegou aqui em Governador Gregóris, a gente vai parar pra jantar, porque a gente tá com bastante fome, né? Já são, acho que, quase nove horas da noite. A gente vai aproveitar pra comer. Aqui tem internet, então a gente vai conseguir também baixar mapas, esse tipo de coisa, porque não tem sinal em lugar nenhum por aqui. Isso que é o mais complicado, a estrada inteira ali, esse trecho de hippie, além de ser difícil, não tem sinal, então é meio perigoso, né? Então a gente vai conseguir fazer download dos mapas pra poder seguir viagem. Teve alguém que ficou com o desejo de comer pão com ovo no mercado. Hum, ah, pois acontece, né? Aí a gente comprou uma baguete e a gente tem um monte de salames, queijo, ovos. Salame e queijo sempre tem aqui. Sempre tem. É uma coisa constante nessa Argentina, salame, queijo e vinho. É, mas vai ser saudável o lanche, né? Porque vai alface, tomate também. Ah, tá, claro. Tchau, tchau, tchau.